Muita gente perguntou aqui nos comentários dos meus vídeos qual tinta, qual cor exatamente eu uso pra ficar tão bonito o mar. Eu faço esses quadrinhos assim 20x20 pra vender mais barato, um preço mais acessível, porque eu quero que todo mundo possa comprar uma arte minha. Então pra conseguir vender o mais barato possível, eu faço com tinta PVA, da Acrilex. Aí as cores que eu mais uso é turquesa e esse daqui verde vivo, tá vendo ó? E quando eu vou fazer encomenda, um trabalho mais profissional, tipo esse aqui que eu tô fazendo do pão de açúcar. Olha que bonitinho o pão de açúcar. Pra fazer um negócio mais bonito, de maior qualidade, eu uso a tinta acrílica da Corfix. Aí depende muito de que cor é o mar da praia que eu tô fazendo, né? Eu faço muita misturinha de tinta também. Quando eu não encontro a cor pronta que eu quero usar, eu vou misturando as tintas acrílicas e vou fazendo a cor que eu quero. que é muito mais saturado, é muito mais vibrante. Esse verdinho claro aqui não é azul, super saturado.